Líder S.A. O Olhar do Amanhã. Oferecimento Recrutamento Mais Humano e Inteligente. Acesse niara.online e saiba mais. Olá pessoal, espero encontrar todas e todos vocês muito bem. Hoje eu quero recebê-los no Líder S.A. do nosso SBT com um convidado muito especial. Aqui junto com vocês, o Olhar do Amanhã dos maiores líderes do Brasil e da América Latina é inclusivo e participativo. Eu converso hoje com Cláudio Raup Fonseca, o presidente da HP no Brasil. Acumulando mais de 20 anos de vivência nas áreas de tecnologia e telecomunicações, o Cláudio ocupou posições locais, regionais e globais em diferentes empresas, como a IBM, a Nokia e a própria HP. Ele também é membro do Conselho da HP Preve, o fundo de pensão da companhia. O executivo é formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Administração pela Universidade de Salvador e Educação Executiva pela Universidade Harvard e pela London Business School. Cláudio, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao Líder S.A. Ricardo, muito obrigado pelo convite. É um privilégio para mim e para a HP estarem participando do teu programa. O SBT é quem lhe agradece. Cláudio, para nós iniciarmos esse bate-papo, eu gostaria que você contasse um pouco para a gente a respeito do mercado de hardware e o posicionamento da HP, inclusive nesse período tão turbulento que nós passamos recentemente. Legal. Bom, o mercado mundial, regional e brasileiro de hardware foi, eu diria, bastante confuso em 2020. Trouxe para a gente desafios imensos na cadeia logística, na cadeia de supply chain, de fornecedor de hardware, particularmente na nossa indústria. E aqui vão alguns elementos para consideração. A gente tem manufatura aqui no Brasil, assim como a maioria das empresas que trabalham com itens e bens de alto volume aqui no Brasil. E, como tal, a gente traz muito dos nossos componentes. Parte é feita aqui no Brasil, mas muito é trazido da Ásia, trazido da China particularmente. E a gente, para ser mais eficiente, a gente traz muito desses componentes de navio, de barco. Ou seja, o nosso lead time de supply chain entre planejamento e recebimento é bastante longo. Isso não é uma particularidade da HP, isso é, de uma maneira geral, assim que funciona no nosso mercado. O que aconteceu no dia seguinte em que foi decretada a pandemia? Imediatamente as empresas trataram de proteger seus funcionários, colocando em casa, a menos dos serviços essenciais. E o que gerou uma operação de guerra muito grande em todas as empresas e, naturalmente, nos fornecedores como a HP. Então, para você ter uma ideia, quando a gente olha para a computação pessoal, que é um dos itens chaves do nosso negócio, a gente normalmente tem um mix entre notebook ou laptop e o computador de mesa, o desktop, algo como 50% para cada um, de uma maneira geral, ao longo do ano. E esse é o planejamento que a gente faz a cada mês para os próximos seis meses. De uma hora para a outra, a demanda para notebook por conta do home office explode e a demanda de desktop, que é aquilo que, na maioria dos casos, fica nas corporações, ele diminui significativamente. O que significa isso do ponto de vista de desafio de cadeia logística? E vou mais longe. O primeiro lockdown que aconteceu foi na China, na região de Wuhan, onde, na realidade, tem muitas fábricas de fornecedores de componentes da HP e de várias outras indústrias. Então, além da mudança de mix que aconteceu na demanda, houve um lockdown, isso foi em dezembro e janeiro na China, o que fez com que houvesse uma interrupção bastante forte, passou cerca de dois meses, 100% parado na cadeia de abastecimento. Some-se a isso a mudança no perfil de demanda dos clientes. Então, você imagina o desafio que isso representa na cadeia logística. Então, como consequência disso, faltou notebook na maioria do ano, sobrou desktop. E, se você acrescentar tudo isso, a variação cambial que aconteceu ao longo de 2020, entre 1º de janeiro e 31 de outubro, que foi o nosso ano fiscal, para ter uma ideia, variou 44% o câmbio, enquanto a inflação oficial do Brasil, a IPCA, variou cerca de 2% a 3%. Então, isso traz um desafio bastante grande para o fornecedor, para a cadeia logística. E vamos para o mundo de impressoras, que também não foi diferente. O que aconteceu? No momento em que a gente colocou o home office, lembre-se que, além do home office, aconteceu o homeschooling. As escolas foram para casa. Então, aquilo que a gente tinha no passado, que era um computador por residência, passou a ser um computador por pessoa. O pai, a mãe, os filhos, cada um com o seu próprio computador. Mas também é impressora, porque as escolas, que fizeram uma adaptação muito rápida no homeschool, que, basicamente, passou a ser uma aula remota através de um vídeo, como esse que a gente está fazendo aqui, onde, muitas vezes, as tarefas assignadas para os meninos e meninas eram feitas por arquivos atachados ao e-mail, que tinham que ser impressos em casa. E, a partir daí, a tarefa feita e, novamente, o upload através da scanner da impressora. E assim funcionou. Então, houve uma explosão de vendas de impressoras residenciais. E não só a impressora, como também os consumíveis, os cartuchos de tinta, os toners. Ao passo que impressoras corporativas, que é um grande pedaço do nosso negócio também, simplesmente os volumes despencaram sobremaneira, já visto que os escritórios estavam fechados. Então, foi um ano de bastante desafio, onde, eu diria que a palavra planejamento, que, normalmente, você tem um planejamento a nível país, que vai a um horizonte de três anos, tem o planejamento anual, tem o planejamento de cada quarter. A gente passou a planejar dia a dia, mês a mês. O planejamento de longo prazo era o planejamento de três meses. A gente tinha que, praticamente, planejar minuto a minuto. Então, houve, na realidade, um desafio imenso do ponto de vista de abastecimento dos nossos fornecedores, por causa do lockdown lá na região de Wuhan, houve um desafio grande por conta da mudança de mix, tanto em impressão quanto em computação pessoal, e também do ponto de vista de custo, já vista a imensa variação cambial que houve, enquanto que o país, os budgets, o dinheiro disponível de compra permaneceu em moeda local, que a inflação foi apenas 2% ou 3%. Então, esse foi um ano bastante, eu diria, único em toda a minha carreira de executivo de tecnologia. É, realmente, em diversos segmentos, mas eu imagino que, no segmento da HP, o impacto, o remanejamento todo da produção e a questão também que você comentou, logística, deve ter sido muito desafiador. O desenvolvimento do e-commerce também é uma pauta que deve ter surgido com muito impacto, né, Cláudio? Eu queria que você comentasse a respeito como isso se desdobrou dentro da companhia e como você viu isso não só dentro da HP, mas também nos clientes. Bom, da mesma maneira que houve esse desafio da noite para o dia, em toda a cadeia de fornecimento de manufatura, como é o nosso caso, esse desafio se estendeu até a ponta, né? A ponta, na realidade, é o varejo, é a forma do próprio consumidor consumir e comprar desde as coisas básicas, basicamente, no início de pandemia, por um bom tempo, ficou aberto, basicamente, farmácias e supermercado e lojas de abastecimento, o resto tudo fechado. E a necessidade de consumo permaneceu a mesma. Então, o shifting absurdo que houve para o e-commerce foi um desafio muito grande para os varejistas, né, que tinham parte do seu negócio através de lojas físicas, né, alguns deles somente em lojas físicas e esses, sim, foram os mais impactados, né, e desafios grandes, por exemplo, né, imagina uma empresa que tinha boa parte dos seus negócios, né, com lojas dentro de shopping center, boa parte do seu inventário dentro das lojas, né, como é de costume, e de uma hora para outra teve que fazer um shift para a sua loja online, que muitas vezes era um negócio marginal perante o seu negócio core, que era o negócio físico, né? Então, da noite para o dia, né, o varejo teve que se reinventar, né, e conseguir atender. Quando eu falo varejo, vale do restaurante, vale a farmácia, vale tudo quanto é tipo de atendimento ao consumidor, né? No fundo, e criar uma oferta, né, de forma que eu pudesse ouvir uma compra online, né, uma experiência online, que é a coisa mais difícil de todas, né, e aqui a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, e, acima de tudo, a conveniência da entrega, né, o desafio logístico que representou essa mudança foi imenso, né, de uma hora para a outra, né, a quantidade de itens, né, que o e-commerce brasileiro entregava por dia, né, ele duplicou, triplicou, quintuplicou, né? Recentemente, só para você ter uma ideia, né, eu estava tendo uma, eu convidei o Mercado Livre, né, que é um dos grandes fornecedores do mundo online, para um evento nosso da HP, para falar um pouquinho justamente sobre isso que a gente está falando aqui agora, né? E eles estavam me dizendo, né, do desafio e da complexidade que foi logística para poder atender, né, e da experiência que mais vale para o consumidor que compra online, que é o prazo de entrega, além de todas as outras, a forma que compra, a exposição do produto, né, enfim, qualidade, mas prazo de entrega, né? E eles estavam me dizendo que eles estavam tendo por dia, todos os dias, um movimento de itens maior do que o Black Friday do ano passado. Black Friday de 2019, que já é o evento do ano, né, no varejo brasileiro, já é mais forte que Natal, já é um bom tempo, né? Então, todos os dias, né, o Mercado Livre estava vendendo mais do que o Black Friday do ano passado em termos de itens enviados. E isso é verdade para o Mercado Livre, é verdade para todos os marketplaces e também, né, para o varejo eletrônico. Agora, aqueles que não estavam prontos para a transformação digital, né, sofreram muito mais, né, seja, né, o restaurante, a farmácia, né, o supermercado, todos tiveram que se reinventar e foi impressionante a velocidade que eles fizeram isso. Alguns, né, com maior qualidade, com maior experiência ao consumidor, né, outros menos, né, mas todos aceleraram, todos tiveram que refazer, né, e reapontar todos os recursos, todo o planejamento para colocar a empresa operacional, para colocar a empresa online. E ainda teve esse outro desafio que eu mencionei, muitas empresas que tinham os seus estoques nas lojas, né, em shopping centers fechados, fechados por decreto municipal ou estadual, né, e tinham que trazer de volta o inventário para o armazém central para poder fazer a venda online que saía a partir de um depósito longo. Então, uma operação de muito desafio, né, eu diria que o varejo brasileiro surpreendeu a todos, né, e fez um excelente trabalho de reinvenção, né, mas esse não é só um problema, né, do varejista, é um problema do fabricante, problema da HP também, né, além da gente ter o nosso próprio comércio eletrônico, a nossa própria loja online, né, mas a gente vende muito através do varejo eletrônico dos nossos parceiros, né, dos nossos canais. Então, um ponto que trouxe de desafio para a gente, né, só para dar um dado para você, Ricardo, uma informação que o Google disponibilizou, cerca de 30% das pessoas que compraram online durante a pandemia, compraram pela primeira vez no mundo online. Como é que você traz para essas pessoas a experiência necessária para você poder fazer a compra certa, a compra adequada, o produto certo? Quando você tem uma loja física, um shopping center à disposição, e você entra para comprar uma impressora, né, você vai lá ver dezenas de impressoras, né, de várias marcas, né, e você não é muito familiarizado com essas especificações, né, você não sabe se é multifuncional, se é 3 em 1, que velocidade de páginas por minuto, se tem que ser laser ou jato de tinta, você conhece pouco disso aí. O que você faz? Você recorre ao vendedor ou ao promotor, né, do fabricante aqui, nas principais lojas, ele está presente fisicamente ali, né. Então, como é que a gente traz essa experiência, né, e esse apoio à venda, né, para um consumidor que precisa comprar, mas não tem a loja à disposição. Então, a gente, como indústria, teve que se reinventar também. A gente criou, por exemplo, o promotor virtual, né, seja nos sites, e agora que as lojas abriram, né, seja na própria loja, ou seja, né, a gente não consegue colocar promotor em todas as lojas, a gente consegue colocar em algumas. Mas o fato de a gente ter tido que se reinventar, né, para a pandemia, para poder atender, né, aquele consumidor que estava comprando online pela primeira vez, então nós criamos o apoio online, seja via chat com WhatsApp, por exemplo, né, seja via bot, para as perguntas mais simples, por exemplo, qual é o cartucho que eu preciso para a minha impressora, né, isso um bot pode resolver. Perguntas um pouco mais elaboradas, né, você tinha uma pessoa respondendo, mas tem aquela pessoa que realmente quer ter um contato com a pessoa, quer enxergar alguém, quer fazer uma pergunta, né, as pessoas muitas vezes não sabem nem qual é a dúvida que tem, né. Então, a gente tem um promotor virtual que você clica e aparece uma imagem, assim como a gente está falando agora eu e você, o promotor, né, pois não, Ricardo, como posso ajudá-lo. Então, a gente fez isso também em uma velocidade impressionante, né. Então, a pandemia trouxe desafios importantíssimos, né, quem foi mais rápido, quem já estava no seu próprio processo de transformação digital, né, saiu com velocidade maior e foi mais vitorioso, e quem não estava sequer pensando nisso ainda, né, muitos deles provavelmente sucumbiram, né. E quando a gente fala transformação digital no varejo, no e-commerce, né, não é simplesmente uma gambiarra digital de você colocar, malimar um site ali com um catálogo de venda, né. O consumidor, né, do e-commerce, né, ao contrário do consumidor que vai no shopping, ele geralmente no shopping, ele vai no mesmo shopping, ele vai nas mesmas lojas e muitas vezes ele conhece o próprio vendedor. Isso existe mais uma forma de compra, né, mais fiel, mais leal ao que ele já está acostumado e conhece. Quando você entra no mundo online, a facilidade que você tem de pular de um site para o outro, de você botar um buscador de compra que compara preço, que compara produtos, ou seja, se você não traz uma experiência realmente boa para o usuário, ele vai ficar muito pouco tempo no teu site, né. Então, esses são um pouco da transformação digital, né, que a gente como fornecedor, como vendor, né, como fabricante teve que passar. Isso são apenas alguns exemplos, né. E, acima de tudo, o varejista, mas também não podemos esquecer do próprio consumidor, né. Aqueles 30% que compraram pela primeira vez, fizeram a sua própria transformação digital, né, criaram coragem, né, romperam a barreira e colocaram o seu cartão de crédito na internet, né, e gostaram, e vão continuar fazendo isso. Muito legal, exatamente como você colocou, né. São problemas que acontecem nas grandes corporações como o HP e que o pequeno varejista, o pequeno lojista, a pessoa lá na ponta vivencia também. E o HP é uma empresa com iniciativas muito disruptivas. Isso é conhecido por todos nós. Uma delas, que ela protagoniza, é essa revolução que já vem acontecendo, né, Cláudio, com a impressão 3D. Eu gostaria que você contasse um pouco sobre esse mercado da impressão 3D e como ele se desdobra e em que momento ele vai chegar efetivamente na ponta, né, que o consumidor hoje já tem acesso, já existem impressoras com valor acessível à população, mas como vai acontecer essa transformação e o que ela representa para a sociedade? A impressão 3D não é uma tecnologia nova, na verdade ela tem algumas décadas, talvez 20 ou talvez experimentos até mais anteriores do que 20 anos atrás. E, na realidade, a impressão 3D, ele explora tradicionalmente vários nichos de mercado. Impressoras e soluções que são voltadas à modelagem, outras a prototipagem, outras são feitas para pequenos nichos na linha de metais, até mesmo joias. E, na realidade, e já há um bom tempo, o consumidor que quiser comprar uma impressora 3D, seja para ter uma pequena empresa em casa ou na escola, ele já acha, inclusive, em condição bastante acessível, dependendo do propósito que ele quer ter para o uso da impressora. O que a HP fez, agora já tem três anos, é um passo adiante do que todas as outras tecnologias de impressão 3D eram capazes de fazer, que é dar o passo de conseguir produzir peças industriais, peças finais, que vão compor produtos finais, e não simplesmente modelagem, prototipagem, maquetes, que até então, ou nichos onde você produzia uma peça, ou que você produzia poucas peças, e a gente conseguiu resolver três problemas fundamentais que outras tecnologias não tinham conseguido resolver para poder dar o passo para a manufatura. Quais são os três problemas? Número um, velocidade de impressão. Impressão 3D, tradicionalmente, é muito lento. Então, na manufatura, que você precisa de escala, você precisa de velocidade. A tecnologia de multi-jet fusion da HP, ela consegue imprimir dez vezes mais rápido, pelo menos dez vezes mais rápido, que é o segundo concorrente mais rápido do ponto de vista de tecnologia. Segundo a barreira que existia, a barreira de preço, preço por peça, preço de impressão. Muito caro imprimir. Quando você está imprimindo uma só peça, isso não é tão representativo. Agora, quando você vai colocar em escala industrial, o preço, o custo por peça é fundamentalmente importante. A gente conseguiu resolver essa equação também, reduzindo em pelo menos 50% o custo por peça e quanto mais volume você produzir, a gente reduz ainda mais o custo por peça. e o terceiro item fundamental era a qualidade, acabamento e resistência de material, que a gente foi capaz de resolver com a tecnologia de multi-jet fusion. Então, com esses três itens, a gente conseguiu resolver essa equação que até então não tinha sido possível resolver e a gente conseguiu avançar para a manufatura. Então, a novidade que a HP traz em impressão 3D é poder contribuir no ciclo da manufatura. Naturalmente, que a gente também consegue atuar bastante fortemente no ciclo de desenvolvimento de produto, que aqui talvez seja uma grande vantagem da manufatura aditiva ou da manufatura em 3D versus a manufatura tradicional, é o tempo que você demora para desenvolver um produto. Então, vou dar um exemplo para você. A manufatura tradicional nada mais é do que você fazer injeção ou de plástico ou de vários tipos de plástico ou metal, vários tipos de metais, numa cavidade que, na realidade, é uma forma, uma matriz. Então, você injeta esse material fundido e depois você tira da matriz e você tem a peça. E assim você tem vários itens que estão ao nosso redor, enfim, desde panela, a tampa de impressora, enfim, vários equipamentos que tem no nosso automóvel, são todos feitos através de fundição. O tempo que você demora para desenvolver uma matriz, ou seja, aquela forma para você conseguir fazer o produto, imagina um automóvel com duas mil peças. Na verdade, você tem duas mil matrizes que você tem que desenvolver. E o desenvolvimento de uma matriz não é um processo simples. Muitas vezes, você tem que fazer vários e vários desenvolvimentos até chegar na matriz perfeita que você precisa. Isso leva muito tempo e custa muito dinheiro. Quando você desenvolve um produto em 3D, basta que você tenha aquela peça desenvolvida numa ferramenta digital de manufatura, que tem várias no mercado, você manipula aquela peça no computador e você aperta o botão print e poucas horas depois você tem o produto impresso. não é que você tem a matriz, você tem o produto impresso. E, aliás, você pode fazer até melhor. Vamos imaginar que você quer fazer vários testes com determinadas pequenas modificações nas peças para você saber qual é o melhor que você faz. Você pode imprimir várias peças ao mesmo tempo. Com o tempo que você imprimiria uma peça, você pode imprimir 20, cada uma com uma característica, de forma que você possa acelerar enormemente o seu ciclo de desenvolvimento. Então, imagina um automóvel. Um automóvel demora cinco anos entre a prancheta e o produto final. E existem diversas etapas a partir da prancheta, do computador, e uma delas, que é extremamente importante, eles têm que montar o primeiro carro antes de ter o ok da empresa para dizer esse carro realmente vai ser produzido, temos aqui um projeto. Mas ele tem que ser montado, o carro. Agora, como é que você monta um carro? Você tem que fazer todas as matrizes, você tem que fazer as formas para um carro, que você não sabe se esse projeto vai virar final ou não. Então, a gente, com impressão 3D, consegue abreviar, por exemplo, na indústria automobilística, muitos e muitos meses, sem falar em custo. Então, a gente já produz em diversos tipos de materiais, e aqui cabe até um comentário, a HP é uma empresa de tecnologia e a gente usa dentro da impressão 3D no Multijet Fusion muito da propriedade intelectual que a gente tem na própria impressora de jato de tinta. Vários conceitos que a gente tem ali a gente usa também. Mas a gente não é uma empresa química. E quando você fala em impressão 3D, nós estamos falando em impressão de diversos tipos de materiais. Então, você olha, por exemplo, para o automóvel, para o computador que está na sua frente. tem muito plástico, tem muito metal, mas não necessariamente somente um tipo de plástico. Tem alguns que são mais resistentes, outros mais flexíveis, outros que têm uma textura de acabamento mais lisa, outros talvez um pouco mais rugosa. Então, quanto mais material a gente conseguir desenvolver para impressão 3D, e aí vai além dos plásticos normais, vários tipos de plásticos e também metal, maior é o nosso mercado. Então, o que a HP fez para desenvolvimento desse mercado? Parcerias com empresas globais químicas. Então, dentro do nosso portfólio hoje de produtos, porque junto com a impressora você tem que ter o consumível. Assim como o consumível de uma impressorinha que você tem em casa é cartucho de tinta ou toner, o consumível de uma impressora 3D é pó, seja de plástico ou seja de metal ou todo tipo de plástico, com catalisadores que vão fazendo o trabalho da composição da peça. Então, a gente fez parcerias com várias empresas químicas globais, nós temos mais de 10 empresas hoje que já trabalham conosco em materiais desenvolvidos e um pipeline de outras 30 empresas que estão em avaliação de materiais para que a gente possa ter cada vez mais um espaço de materiais e, portanto, de negócios cada vez maior em vários tipos de indústria. Então, indústria, por exemplo, de manufatura automobilística, aeroespacial, você imagina que com a manufatura aditiva você não só consegue fazer peças mais rápidas e mais baratas, mas como você consegue fazer estruturas de peças totalmente diferentes daquelas que você consegue fazer com injeção num molde. Vou tentar te dar um exemplo só, Ricardo, acho que todo mundo vai entender. Imagina uma colmeia de abelha. Todo mundo sabe e consegue imaginar uma colmeia de abelha. Você não consegue construir aquela estrutura a partir de injeção de plástico numa estrutura, numa cavidade. Você tem que construir basicamente a colmeia do mesmo jeito que a abelha faz. Aliás, a abelha, eu não tinha pensado nisso, mas talvez o primeiro ser vivo que fez algo parecido com impressão 3D é a abelha. Então, a gente consegue fazer com impressão 3D estruturas que tenham características de resistência de material, características funcionais, tirando 90% do peso dela. Por quê? Porque a gente consegue imprimir peças com estruturas vazadas, como, por exemplo, uma colmeia ou várias outras, extremamente apropriada para a indústria aeroespacial, para a indústria automotiva. Veja, por exemplo, carros elétricos. Os carros elétricos são o futuro da indústria automobilística e têm alguns limitadores. O principal dele é a autonomia da bateria. Então, quanto mais peso você retirar do carro, mais potência você consegue, mais desempenho ele consegue ter e mais autonomia também. Indústria de healthcare, próteses. Por que você tem que comprar uma órtese se você tem, por exemplo, torcer o tornozelo? Então, você vai lá comprar e tem pequena, média e grande. Mas, poxa vida, o teu pé é diferente do meu. Talvez a curvatura, talvez, enfim. Por que não você tem um scanning 3D do braço ou de um dente ou facial e que você possa imprimir uma órtese ou um capacete que muitas vezes as crianças pequenas têm que usar que foi feita para você e não foi feita de tamanho pequeno, médio e grande. Então, esses são alguns exemplos de um universo que se abre quando você consegue entender o que a manufatura digital, o que a impressão 3D em escala consegue propiciar. É um assunto fascinante. É fascinante. A HP protagoniza inúmeras iniciativas em muitas frentes. Eu queria ter o triplo do tempo para poder conversar contigo, Cláudio, mas já vou aproveitar e fazer o convite para uma próxima oportunidade que nós estamos chegando ao final da nossa conversa. Como eu tenho o privilégio, Cláudio, de conversar com os presidentes, vice-presidentes e CEOs das grandes companhias brasileiras, eu sempre tenho uma pergunta final para o nosso telespectador saber um pouquinho sobre o que está passando na cabeça dos executivos e das pessoas que lideram as grandes organizações brasileiras a respeito do futuro do nosso país também. Então, eu gostaria de lhe perguntar para Cláudio Raup, qual é o Brasil que dá certo? Olha, o Brasil que dá certo para mim é o Brasil que o brasileiro define e toma as rédeas do destino. A gente não pode esperar que o Brasil seja simplesmente vai dar certo ou não vai dar certo se tiver esse ou aquele presidente, esse ou aquele governador, esse ou aquele prefeito. Eu acho que nós como cidadãos, e eu não estou falando aqui somente de economia, estou falando das coisas fundamentais e básicas, como, por exemplo, sustentabilidade. Isso na realidade é uma ação que cabe a ambientalistas, cabe ao Ministério do Meio Ambiente, mas se a gente achar que isso é um problema deles e que a gente pode fazer qualquer coisa e não tem que dar a nossa contribuição, isso não vai chegar a lugar nenhum, ou seja, cada um de nós como cidadão, nós temos que fazer o nosso papel, as empresas, tem que ter o papel de sustentabilidade no mais amplo sentido, a sustentabilidade, primeiro, financeira, para que possa continuar existindo, crescer, prosperar, gerar emprego, pagar imposto. A sustentabilidade no sentido ambiental, claro, a gente faz parte de uma comunidade, a gente vive no mesmo planeta, a gente tem que garantir que os produtos que a gente cria, que a gente inventa, eles já sejam pensados em como é que eles vão ser descartados, os materiais que a gente utiliza sejam materiais que não vão agredir o meio ambiente e nós temos que garantir também que a gente tenha um destino final para quando a vida útil dele chega ao fim, ou seja, nós temos que prover a nossa cadeia de negócios que vai desde o consumidor final até o varejista, o distribuidor, uma forma de ter logística reversa para que a gente possa ter o descarte adequado de tudo que a gente faz. E, aliás, a gente tem aqui no Brasil uma espetacular implementação em Sorocaba, na fábrica, nos equipamentos, na Flex, e eu convido você, Ricardo, a conhecer a economia circular implementada no seu mais alto grau, no seu estágio mais avançado. E, também, o Brasil que dá certo é aquele que a gente tem como cidadão e como empresa e como administração pública uma atenção especial para os menos favorecidos, para as comunidades que nos cercam. A gente tem que voltar os olhos e, particularmente, num momento como esse em que muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas ficaram cerceadas de poder trabalhar pelo próprio isolamento que foi causado, nós temos que ter um aumento ainda maior da solidariedade. como cidadão, em primeiro lugar, segundo, como instituição, como empresa e como entidade pública também. Olha, eu fico muito contente em saber, tenho certeza que todos os nossos telespectadores também, por nós sabermos que essas preocupações e essas pautas estão na agenda, tanto da companhia quanto do presidente da companhia enquanto pessoa, Cláudio. Cláudio, muito obrigado pela tua participação no nosso programa, foi uma alegria e um prazer tê-lo aqui conosco, agradeço em nome do Líder S.A. e em nome do SBT. Foi um grande prazer, Ricardo, a tua disposição. Um grande abraço. Muito obrigado. Líder S.A. O olhar do amanhã. Oferecimento Recrutamento mais humano e inteligente. Acesse niara.online e saiba mais.